Música Ei, vamos ver o que tem dentro da caixa do Xbox One S? Música O Xbox One S tem só um cabo de força, não existe uma fonte externa, ela tá dentro do videogame. Música O videogame traz também uma versão atualizada do cabo HDMI, isso é porque o Xbox One S tem tecnologia HDR. Então se a sua TV e o jogo ou vídeo que você estiver rodando também for compatível com essa tecnologia, a imagem vai rodar mais bonita e você precisa de um cabo que funcione com isso, né? Música Vamos falar agora do controle do Xbox One S, que é uma versão atualizada do joystick convencional do aparelho. Agora ele tem tecnologia Bluetooth, o que facilita muito pra você utilizar ele também no seu computador. A pegada dele agora é meio texturizada, né? O grip, o que facilita aí o manuseio. E também ele tem entrada de fone B2, né? O fone convencional. Outra novidade do Xbox One S é que ele tem uma base pra você usar ele de pé na vertical, que nem aparece na própria caixa do aparelho. É só você encaixar ela na parte de baixo e deixar o videogame de pé. Música Sobre o videogame em si, ele é bem menor, ele é mais quadradinho, né? Ele é 40% menor do que o Xbox One convencional. Você vai ver que na frente os botões também mudaram, o botão de power e o botão de eject agora são botões mesmo, que você clica, não é aquela coisa meio touch, que nem no primeiro Xbox One, que às vezes você pôde esbarrar, ou o seu gato, o seu cachorro também pôde encostar e ligar sem querer. Não, agora são botões mesmo. E você vai notar que na parte de trás não existe mais a entrada Prokinect. Música 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 Música